Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, o zoneamento urbano. Mas afinal, o que significa isso? Zoneamento é o tipo de assunto que a maioria das pessoas nunca ouviu falar ou não consegue definir de fato para que ele serve. Mas a definição de zoneamento é bem simples, pessoal. Zonear significa zonear, ou seja, separar uma cidade por zonas específicas de acordo com as atividades existentes em cada uma delas. É como se fosse um instrumento de planejamento urbano. Existem vários tipos de zoneamento e aqui nesse vídeo eu vou citar alguma delas para vocês. Por exemplo, uma zona designada como residencial tem por objetivo a construção de edifícios e casas para a sociedade. A zona comercial é um local onde é possível encontrar muitas lojas, comércios, em gerais. A zona industrial é caracterizada por possuir instalações que funcionam, fábricas e indústrias bem grandes. Tem também a zona classificada como mista. É uma mistura dos dois. É aquela que pode ser usada para mais de um fim, seja ela comercial ou até mesmo residencial. Agora você já ouviu falar sobre a sigla ZEIS, Zonas Específicas de Interesse Social. Significa estimular a produção de habitação de interesse social, o mais conhecido como a sigla HSI. São áreas destinadas para a criação de conjuntos habitacionais para famílias de baixa renda. Já o zoneamento conhecido como áreas de ZEU, Zona, Eixo de Estruturação e Transformação Urbana. A principal característica de territórios que estão nesse eixo é aproximar a população do transporte público. No caso do ZEU, o coeficiente de aproveitamento será de 4, fator que multiplicado pela área do terreno indica a quantidade de metros quadrados que podem ser construídos em um lote. Próximos de linhas de trem, de metrô, corredores de ônibus. Significa que o terreno, se ele tiver 100 metros, o investidor pode erguer um prédio de até 400 metros de área construída. Ou seja, 4 vezes a área do terreno. Enquanto em outros territórios, no exemplo aqui em São Paulo, o fator será apenas de 2. E para finalizar, existem outros tipos de zoneamento, como o zoneamento ambiental, o zoneamento agrícola, que consistem em planejamento eficiente do uso do solo e a efetiva gestão ambiental. E aí, gostou de ter essas informações? Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dá um joinha para a gente aí que a gente gosta muito e nos vemos até o próximo vídeo e obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri